Quem vê as imagens dessa bombeira militar descendo de rapel, logo imagina o quanto se dedicou para conquistar uma vaga na corporação. Além da garra, do sonho, ela também faz parte dos aprovados no concurso de 2010, uma turma que lutou muito para assumir a vaga. De lá pra cá, todos esses anos foram dedicados a salvar vidas. Em agosto deste ano, Alessandra notou algo diferente na mama e decidiu fazer o autoexame. Foi quando percebeu a presença de um nódulo. Onde eu falo a importância da gente conhecer o corpo, se conhecer, não sentia nada diferente, não teve dor, não teve sangramento, não teve nada de anormal fora o nódulo. Marquei um exame com o meu ginecologista de rotina, ele me pediu uma ultrassom da mama e já foi detectado esse nódulo estranho, como ele falou. Aí eu tive que fazer a punção, na punção eu já descobri que eu estava com câncer. Alessandra já está na sexta sessão de quimioterapia. Está sorridente, cheia de vida e com muita expectativa. Mas quando soube o diagnóstico, ficou arrasada. Chorei dois dias seguidos, mas como eu tenho uma filha de três anos e meio e eu tenho um marido, eu resolvi levantar a cabeça e falar, não, não vou por esse lado. Eu vou seguir firme, vou ser forte e vou fazer o que tem que ser feito. Enquanto Alessandra passa pelo tratamento, ela segue trabalhando na empresa do marido. Ela é dedicada e faz tudo para manter a harmonia do local. Foram o esposo Sérgio e a filha Valentina, de três anos, os principais responsáveis por ela ter reencontrado um sentido para continuar na luta. A menina foi quem raspou a cabeça da mãe. E quando a Alessandra foi mostrar o resultado para o esposo, em apoio, ele também já tinha raspado a cabeça. Demonstrar a solidariedade e apoio a ela e que a questão dos cabelos não é nada perto do ser humano que ela é e que os cabelos voltam. Por isso que eu resolvi raspar e sem vaidade nenhuma, acho que a ideia é solidariedade mesmo e apoio nesse momento que ela precisa tantos. A saudade do trabalho junto aos colegas bombeiros fica um pouco menor sempre que os amigos conseguem um minuto de folga e passam de surpresa para darem aquele abraço. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 66 mil novos casos de câncer de mama devem ser registrados até o final do ano em todo o país. E apesar do número alto, as chances de cura, segundo os especialistas, é de 95% dos casos. E a mamografia é o exame mais eficaz do diagnóstico da doença. O objetivo da mamografia é detectar tumores em fase ainda iniciais, permitindo assim que os tratamentos sejam mais eficazes, mais confortáveis e tenham maior chance de cura. Outubro é o mês da conscientização contra o câncer de mama, mas é importante que o toque seja um hábito durante o ano inteiro. A Alessandra encontrou manualmente o nódulo na mama direita, ainda em fase inicial, o que vai facilitar não só o tratamento, mas também vai aumentar as chances de cura. Se conheçam e qualquer diferença que vocês notarem no corpo, corre atrás, faz exame, que é muito importante a gente diagnosticar isso no começo mesmo.